Beleza, galera? Quem é maior e por quê? Raiz cúbica de 11 ou raiz quadrada de 5? Vamos lá. Como a raiz quadrada aqui fica subentendida do 2 aqui no índice, né? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, primeiramente? Nós vamos tirar o MMC entre o 3 e o 2. Vamos tirar o MMC dos índices, 3 e 2. Vamos lá. MMC aqui, do 2 e do 3, né? Vamos tirar o MMC dos índices aqui, do 3 e do 2. Vamos lá. 2 e 3, né? Por 2, né? 2 dividido por 2 é igual a 1. Repete o 3, né? Não dá mais por 2, vamos por 3. Repete 1, 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, o MMC entre 2 e 3, 2 e 3, 2 vezes 3, 6. O MMC entre 2 e 3 é igual a 6. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a raiz cúbica de 11 e a raiz quadrada de 5 e vamos elevar aqui o 6, ó. Vamos elevar a 6 aqui, que é o MMC. Vamos lá. Então, foi questão de vestibular. Aqui. Vamos elevar o 6. E aqui também, ó. Vamos elevar a 6. Vamos elevar a 6. Aqui. Tanto a raiz cúbica de 11 quanto a raiz quadrada de 5 nós elevamos a 6. Agora, vamos utilizar uma propriedade da potência, ó. Raiz cúbica de 11 elevada a 6 é a mesma coisa que 11, ó. elevada a 6, ó. Dividido por 3, ó. Raiz cúbica de 11 elevada a 6 é a mesma coisa que 11 elevada a 6, dividido por 3. A mesma ideia aqui, ó. 5. Raiz quadrada de 5 elevada a 6 é igual a 5 elevada a 6, dividido por 2, ó. A propriedade da potência, ó. Raiz cúbica de 11 elevada a 6 é igual a 11 elevada a 6, dividido por 3. E raiz quadrada de 5 elevada a 6 é igual a 5 elevada a 6, dividido por 2. Então, vamos prosseguir. Vai dar 11, ó. Elevado a 6, dividido por 3 é igual a 2, ó. 11 elevada a 6, dividido por 3 é igual a 2. Mesma coisa aqui, ó. 5, ó. 5 elevado a 6, dividido por 2 é igual a 5. Elevado a 6, dividido por 2. 6, dividido por 2 é igual a 3. Aqui. 11 elevado a 6, dividido por 3 é igual a 11. Elevado a 6, dividido por 3 é igual a 2. 5 elevado a 6 dividido por 2 é igual a 5 elevado a 6 dividido por 2 é igual a 3 vamos prosseguir agora 11 elevado a 2 é igual a 11 vezes 11 11 vezes 11 é igual a 121 e 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 5 vezes 5, 25 25 vezes 5, 125 então quem é maior? 121 ou 125? 125 então aqui, quem é maior? raiz cúbica de 11 ou raiz quadrada de 5? raiz quadrada de 5 é maior do que raiz cúbica de 11 por quê? porque aqui o nosso desenvolvimento aqui fizemos esse desenvolvimento aqui chegamos aqui, 121 e 125 125 é maior do que 121 ou seja, raiz quadrada de 5 é maior do que raiz cúbica de 11 o motivo aqui, a justificativa é esse desenvolvimento aqui beleza galera? e aí quem achar essa explicação gostaram? deixe nos comentários um forte abraço, fui! então aqui está vou começar a dar uma conta Fgendekei